Acompanha ele, agora. Bruno, é Bruno. A nossa força, a nossa coragem, a nossa fé, nosso compromisso e a nossa responsabilidade com o povo de Caxias. Hoje nós estamos aqui no bairro Ponte, porque é muito importante. Aqui nós estamos com o apoio da Unidade Integrada Municipal José Castro, que tem alunos de vários bairros dessa cidade. E agora, a escola Aloysio, onde recebe alunos de Caxias, e de outros municípios. Aqui é perto que vocês vão entrar aqui, perto de mim, tá bom? E eu quero uma salva de palmas para a Luísa Azevedo! Vamos seguir em frente, porque eles vão entrar aqui. Depois de mim, bora lá! Depois de mim, bora lá! É Luís! É Luís! É Luís! É Luís! Pessoal 12.3, entrando aqui agora, nesse espaço que está aberto para vocês! É aqui agora A escola Onde recebe alunos De Caxias E de outros municípios Daqui a pouco Vocês vão entrar aqui Perto de mim Eu quero uma salva de palmas Por Aloysio Azevedor Vamos seguir em frente Eles vão entrar aqui Perto de mim Bora lá Pessoas rodadas entrando aqui agora Nesse espaço que está aberto Para vocês É o Maranhão aqui Nessa luta Vamos minha gente Eita que está ficando bonito E se tiver um aluno aí Que quiser usar o microfone aqui Pode ficar voltado Azevedor vai dar uma palavrinha aqui Cadê a galerinha do Azevedor? Eu quero ver animação Essa caminhada Viu meus amigos Da Sergis Nando Moura Da Rua dos Prazeres Da Atravessa da União Que nós estamos nessa caminhada Porque ela é muito importante Nós precisamos dizer a todos Eu acho que como vão entrar Como vão assim Acho que é bom É como É bom Nessa caminhada de possível Essa que é a verdade Pura do Egru Lindo Vamos abrir um espaço aí Para a escola Se a Egru entrar aqui Estamos E nós estamos aqui Entrando agora Na rua Vespasiano Ramos Recebendo A escolinha Tia Elna Obrigado Tia Elna Tô feliz da vida De saber que vocês Juntam-se conosco Nessa caminhada Essa é a caminhada Da conscientização Que lixo Em vias públicas Só é permitido Por aqueles Que estão achando Que a dengue Não é capaz de matar Mas eu vou dizer Os números aqui São 3.715 Brasileiros Que perderam a vida Para esse mosquito Você quer fazer parte Dessa estatística Então continue Jogando lixo Na via pública No fundo do quintal Mas Se você quer somar Com esses Heróis Que estão aqui Com a vigilância De zonoses Com a unidade básica De saúde Venha para essa luta Porque ela é De todos nós Saia para essa luta Com a vigilância Música Está filmando, está filmando, está filmando, está filmando, meu nome é Sabatinho aqui, apresentando o Luiz, Sabatinho, Sabatinho da Silva Evangelista Música 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 Música